Ô Tigrão, ontem tinha uma foto de jogadores da Ponte que você queria identificar, né? Mas, enfim, não deu tempo, terminou o programa. Correria total. A gente resgatou aqui, né? O Vinícius Sabarca, que comanda esse programa, resgatou a foto pra você, então, falar quais são os jogadores. É que a gente tava falando do Chicão, olha lá, o do primeiro ali na esquerda. Em pé, o primeiro na esquerda, o Dair Rimen. Vai. O primeiro goleiro, Sérgio Guedes. O zagueiro terceiro ali é Vardizão de Pirassununga. O outro em pé grandão é Regis. Depois é Júnior Cural e depois é Carlinhos, lateral esquerdo. Errou. Ali embaixo, Zé Bodão. Errou o Carlinhos. Não, é Carlinhos sim, pô. É Evandro. Imagina, eu aposto a minha vida com você que aquele cara não é o Evandro. Evandro veio lá de Bauru. O Carlinhos é engenheiro formado aqui na Engenharia Itatiba, na Faculdade de Engenharia. E é de Campinas. Esse cara é o Carlinhos. Se Carlinhos... Agachado. Agachados. Zé Carlos. Ali o que tá do lado do Chicão, tenho dúvida. Depois é Valmir, Tragobeck e Mauro. É, bom, pela relação aqui, Wagner, Márcio Luiz, Chicão, Valmir e Mauro. Não, pera, pera um pouquinho, pera um pouquinho. Volta essa foto só um instantinho, por favor. Isso. É o Wagner, é o Wagner, não é o Zé Bodão. Tá certa a sua relação. Márcio Luiz não tinha identificado. Chicão, Valmir, Tragobeck de Três Corações e Mauro, Ponto Esquerda de Pau Sul. Eu só não falo dos jogadores e falo também onde eles nasceram. Curau é de Santa Bárbara, Carlinhos é de Campinas, Heres é de Ribeirão Preto, o Vardizão é de Pirassununga, o Sérgio Guedes é de Rio Claro e o Dairi Rimen, rapaz do céu, acho que é de Sorocaba.